Música Música Docidade do Colégio Marista A sombra do estandarte de Maria Avante marchemos pela conquista Do saber de um sublime ideal Marchemos pela estrada do saber Por Deus, pela Pátria e por Maria Por Deus, pela Pátria e por Maria Sempre trabalhar, sempre trabalhar, lutar e vencer Por Deus, pela Pátria e por Maria Por Deus, pela Pátria e por Maria Sempre trabalhar, sempre trabalhar, lutar e vencer Em todos os instantes de nosso combater Sejamos constantes e fiéis até morrer Sejamos constantes e fiéis até morrer Do Colégio sigamos a bandeira De Pernambuco, terra brasileira De Pernambuco, terra brasileira Concebemos as novas tradições Que rirão de Deus, pela Pernambuco, terra brasileira Que rirão, seus atentos e corações Esse grito restou constantemente Por Deus, pela Pernambuco, terra brasileira Por Deus, pela Pátria e por Maria Por Deus, pela Pátria e por Maria Sempre trabalhar, sempre trabalhar, lutar e vencer Por Deus, pela Pernambuco, terra brasileira Por Deus, pela Pátria e por Maria Por Deus, pela Pátria e por Maria Sempre trabalhar, sempre trabalhar, lutar e vencer Por Deus, pela Pátria e vencer